Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a luz do Cristo estejam nos aquecendo a alma, numa noite um tanto fria, mas um tanto convidativa ao tema proposto, o Centro Espírita, a Casa Espírita. Será que nós conhecemos realmente a nossa Casa Espírita? O que é o Centro Espírita? Será essas paredes? Será a decoração? Será as estruturas físicas? Ou será muito mais do que isso? Para muitos, foi a última tábua de salvação. Para muitos, que chegaram em dores, enfrentando mazelas, encontraram uma porta aberta, encontraram uma tábua de salvação. Para outros, uma oportunidade do conhecimento, do aprendizado, da reforma interior. E nós vamos ver que o Centro Espírita é muitas coisas. É um hospital, uma escola, formado por pessoas perfeitas de forma alguma. Já no Livro dos Médiuns, quando a gente vai ver o regimento interno da sociedade espírita parisense, Kardec deixa bem claro as dificuldades que é uma Casa Espírita. formada de pessoas imperfeitas, que estão aqui buscando o quê? Melhorar. Cada um de nós busca melhorar-se. Mas ainda com as nossas mazelas, ainda com as nossas dificuldades, ainda lutando com as nossas trevas. Por isso que Joana de Anjos, quando ela vai abordar na sua série psicológica, ela diz, ninguém chega à luz sem confrontar as suas trevas. E nós somos muitas vezes convidados. Frequentamos inúmeras Casas Espíritas. Passamos por uma, por outra, uma maior, outra menor. Mas sempre tem uma Casa Espírita, um local, que nos chama a atenção de forma diferente. É como se naquele momento, a gente encontrasse a forma que melhor se adapta às nossas necessidades. E aí nós vamos ficando. E dentro do Centro Espírita, quem é trabalhador, sabe que vamos formando mais uma família. Nós temos inúmeras famílias. Que nós vamos crescendo, aprendendo e desenvolvendo. Se nós imaginarmos que o primeiro Centro Espírita, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, foi fundada em 1858. Ou seja, nós temos aí quase 160 anos da fundação primeira Casa Espírita. Essa Casa Espírita, se não me engano, é a segunda ou terceira mais antiga da ilha, né? É a segunda. É a segunda. Só perde com humildade, é isso? Isso. Então, vocês imaginem, quantos trabalhadores passaram por aqui? Quantos desses trabalhadores encarnados hoje já fazem parte da equipe espiritual da Casa? Todos temos a oportunidade de trabalho redentor. Se nós vermos o Manoel Filomeno de Miranda, no livro Trilhas de Obsessão, ele vai falar sobre a oportunidade da psicoterapia pelo trabalho. Que as oportunidades de trabalho chegam a nós como terapias, como parte da terapia das nossas recuperações. Não porque nós já estamos prontos, não porque nós já estamos com condição total, mas nos dado pela bondade divina para que possamos operar, trabalhar, nos trabalhar. Porque a gente aprende muito cedo, e a primeira lição que todo espírita tem que aprender é que a única mudança que ele pode fazer é em si mesmo. Por isso, nós temos algo chamado reforma moral, transformação interior. A gente vai ver a Joana de Jantes falar assim, ou Leão Denis, já no século XIX, falando da reforma do caráter íntimo, que nada mais é, que é a mudança do interior. Então, quando nós agregamos a casa, e dentro dessa casa há uma coordenação espiritual, porque antes de um centro espírita ser formado fisicamente, ele já está formado no plano espiritual. No livro Ceareiros do Bem, conta-se a saga de Antonino, que era um trabalhador de uma casa espírita relativamente pequena, que um dia, retornando do plano espiritual, que já tinha desencarnado, ele vai para uma casa espírita próxima, que era muito pequena. Só que quando ele adentra aquela casa espírita, ele se assombra, pela quantidade de trabalhos que tinha. Ele não vê mais aquela modesta casinha singela. Ele vai ver um centro de operações com inúmeras trabalhadores do plano espiritual indo e vindo, atendimento, a equipe de segurança, a equipe de comunicação, para o atendimento da necessidade. Quem reparou nas palavras da Márcia Irmã, antes de ela proferir a oração de abertura, ela vai falar da música, da sintonia. Vocês podem ver, quando a gente chega no centro espírita, tem aquela música de fundo, aquele ambiente, quando você é palestrante, não precisa ninguém falar uma palavra. Nosso pensamento é como se voasse. O nosso espírito começa o quê? a serenar. Nós vamos nos aquietando inconscientemente. Aquela sensação de calor, de calor humano. Por quê? Porque 24 horas por dia, há equipes trabalhando numa casa espírita. Se nós pudéssemos, por um mísero segundo, olhar com os olhos espirituais, nós levaríamos um susto. Quem não lembra aquela famosa palestra que o Chico estava dando num centrinho espírita? Que não tinha ninguém. E o Chico estava muito triste, porque ele olhava e ia falar para as paredes. Emmanuel, sabendo disso, vai até o Chico e coloca a sua mão já no centro de força coronário e amplia a sua visão espiritual. E aquela pequena casinha onde estava, ia se dar o centro espírita, ela parece um anfiteatro com inúmeras galerias, inúmeros espíritos desencarnados que tinham vindo para assistir a palestra do Chico. E muitas vezes nós não nos damos conta que uma simples oração tem a possibilidade de canalizar inúmeras condições de ajuda às nossas dificuldades. Quando estamos aqui dentro da Casa Espírita, quem é trabalhador vai entender o que eu estou falando com a questão da pandemia, porque a gente ficou um tempo sem vir na Casa Espírita. E eu me lembro da nossa Casa Espírita, que é o Fé, Esperança e Caridade de Jesus. Quando a gente adentrou pela primeira vez que a Casa assumiu dois dias de palestra, nós poderíamos voltar novamente à Casa. Foi um estado de emoção. Por quê? Primeira coisa, a maioria dos trabalhadores sentiu a falta da Casa. Essa ligação com a Casa aquela fortalecimento necessário a nós. Então, quando nós estamos falando de um centro espírita, nós estamos falando de um centro de operações extremamente completo. Com inúmeras equipes. Sobre a coordenação de um mentor, aquele Espírito responsável pelos trabalhos da Casa, uma agremiação de Espíritos, Então, cada parte que nós estamos, quando nós estamos numa plenária, e a plenária é considerada o maior trabalho de desobsessão de uma Casa Espírita, porque enquanto o expositor está sendo intuído a fala, os Espíritos estão fazendo todo o trabalho necessário de auxílio, de muitas vezes de retenção dos Espíritos, que estão precisando de auxílio. quando nós vamos ao atendimento fraterno, cada parte da Casa Espírita ela está sendo, ela temos a equipe encarnada e a equipe desencarnada, não que o médium vai receber ele de forma medianizado. Não é isso. Mas tudo na Casa Espírita está sob a supervisão da equipe espiritual. Cada acontecimento, cada situação, a proteção dessa Casa. Vocês imaginem um farol desses que a gente vê em filme, numa noite escura, a refletir a sua iluminação porante uma redondeza. Isso é o que significa um centro espírita. Uma oportunidade de auxílio. Quem participou de trabalhos mediúnicos vai ver quantos Espíritos vêm vagando sem saber direito e aí daqui a pouco eles veem uma luz, vem alguém vindo para cá e vem junto. A pessoa vai embora e acaba ficando. aí pergunta, mas meu irmão, o que você vê? Não, eu estava perdido. Eu vim e acabei aqui contra o auxílio. Direcionado muitas vezes para locais de refazimento onde há proteção. Então, se nós começarmos a entender o que está no livro dos médiuns quando vai falar das interações entre o mundo físico e o mundo espiritual nessa canalização dentro do centro espírita, nós vamos ter o mesmo local funcionando em duas dimensões. Por mais simples que seja a casa, por mais modesto que seja a casa, e a gente vai dizer que cada casa tem as suas especificidades, eu gosto muito de comparar o trabalho de uma casa espírita a um trabalho de posto de saúde. se nós temos naquele posto enfermeiros curativos, aplicações de injeções podem ser feitas. Se nós temos um médico generalista, consultas de atenção básica podem ser efetuadas. Se nós temos médicos especialistas, consultas mais aprofundadas. se nós temos um centro de intervenção cirúrgica, assim é a casa espírita. As suas complexidades vão se dar dependendo do que a proposta, de quanto aquela casa consegue trabalhar. e aí nós vamos vendo quantos irmãos não tinham muitas vezes instrução, não tinham recursos. Os grandes iniciados, os grandes, a gente pegar lá a história dos primeiros médicos, eram pessoas com parques de instrução, mas tinham um desejo, uma vontade tão grande que construíram essas casas. Eram casas modestas que depois viraram casas mais estruturadas. mas são casas que estão fincadas dentro do plano espiritual. E por que estamos aqui? Por que são chamados aqui? Cada um de nós é dado uma oportunidade de trabalho. E a gente diz que todos os dias encontramos um trabalho, encontramos uma oportunidade. Se estamos aqui, tem alguma coisa dentro dos nossos corações que nos chama. Nós podíamos estar em inúmeros locais diferentes, hoje. O que nos faz vir a essa casa? O que nos faz sentir bem? O que nos faz o centro espírita, o que representa em nossas vidas? Quantos vieram pela dor? Quantos vieram buscando uma explicação para aquele ente que partiu de forma repentina? Quantos vieram se curar numa dor? São inúmeras as histórias. Em 2016, começou-se uma campanha na Federação Espírita Brasileira para averiguar a mediunidade ostensiva em crianças. Começaram a fazer um levantamento porque a mediunidade começou a aparecer de forma natural nas crianças. E se nós pegarmos aquela trilogia do Divaldo Amanhecer de uma nova era, transição planetária e perturbação espiritual, nós vamos ver inúmeros espíritos reencarnando para o auxílio ao planeta. E, ao mesmo situação, nós enfrentamos várias pandemias hoje. Não só a pandemia virótica que foi controlada, que pareceu tão caótica nos últimos dois, três anos, mas nós temos pandemias outras muito maiores, como os transtornos mentais, as síndromes do pânico, as crises de ansiedade. Temos um aumento das ideações suicidas em quase todas as suas áreas e as pessoas vão buscar auxílio. Aonde? Se na medicina, muitas vezes a gente não consegue, muitas vezes vamos encontrar o atendimento fraterno, uma casa espírita, uma pessoa simples que está lá atendendo, a palavra necessária que pode ser o divisor numa tentativa de suicídio ou não. É assim que estão chegando nas nossas casas espíritas. Por quê? Porque nós conseguimos uma evolução enorme tecnológica. Todos nós temos aparelhos tecnológicos que nos permitem a comunicação em redes sociais. temos a capacidade de viajar para outros planetas ou até sair fora da órbita terrestre. Mas ainda temos uma grande dificuldade de adentrar o ângulo do ser. E locais como as casas espíritas têm uma grande função nesse trabalho tão necessário num mundo que está em uma grande turbulência. Uma grande ainda modificação. Por isso nós estamos vivenciando uma transformação planetária. Uma perturbação ocasionada pela própria mudança. Quem já se mudou de uma casa para outra sabe a bagunça que faz ao mesmo tempo. ia nessas casas. Uma simples oração nós podemos dedicar uma sintonia para inúmeras pessoas que sofrem. O que a nossa irmã falou foi bastante sério. Porque às vezes em poucos segundos que a gente destine a fazer uma oração e pedir por aqueles que sofrem pedir pelos governantes que nos governam o amparo para que eles consigam vencer as suas provas. Mais que uma casa de oração. Uma casa de reflexão. Porque a doutrina espírita ela nos convida sempre a transformação interior. Quando nós conseguimos introjetar em forma de mudança. É por isso que nós entramos um dia numa casa espírita assistimos uma palestra gostamos assistimos outra se interessamos pelos estudos se não se interessamos deveria nos interessar porque tem tanta coisa que a gente pode aprender e aí nós vamos criando um elo dentro da nossa casa não passa a ser só o centro espírita passa a ser o meu centro espírita a minha casa espírita a minha família lá eu me sinto bem lá eu me sinto aconchegado lá eu me sinto parte integrante daquela família e nós precisamos disso para muita gente a casa espírita é um verdadeiro hospital mas a casa espírita tem pessoas difíceis já tinha sociedade parisense por isso que nos é dada oportunidade da convivência e é um tópico bastante interessante convivência com o outro a convivência na casa espírita a convivência em sociedade a capacidade de se colocar no lugar do outro a empatia a capacidade de não se deixar abalar aí nós vamos construir uma sociedade mais justa que ela precisa ser construída célula a célula e como vai dizer no livro dos espíritos que o grande futuro da doutrina espírita não é abrir mil centros espíritas ou 50 mil centros espíritas é as pessoas entenderem o conceito que essa vida é uma simples passagem nós estamos aqui seres reencarnantes quer dizer que estivemos aqui inúmeras e inúmeras vezes buscando nos aprimorar às vezes errando quase nos mesmos erros umas melhorinhas e voltando e quando nós temos a oportunidade de estar num local que condensa uma energia que nos dá força que nos dá oportunidade de aprendizado que nos possibilita essa interação que muitas vezes nos nossos dias corridos nessa sociedade que a gente parece que cada vez anda mais rápido às vezes nós não conseguimos parar meia hora para refletir às vezes nesses minutinhos que não começa a palestra a gente fecha os olhos e é como se a nossa vida naquela semana passasse pelos nossos olhos e aquilo vai dando uma tranquilidade e nós nos saímos mais fortalecidos essa é a proposta da Casa Espírita do socorro espiritual da escola hoje graças a Deus nós já temos as evangelizações que as nossas crianças podem desde o comecinho entender o que que é a vida vivenciamos hoje períodos difíceis mas de oportunidade de crescimento estamos hoje vivenciando um dos períodos mais importantes da humanidade quiçá Manoel Filomeno de Miranda vai falar que desde 2010 nós damos os primeiros passos dentro do mundo de regeneração mas ainda dentro de uma noite escura dentro ainda de uma longa caminhada até que esse dia clarifique até que esse dia esse sol apareça essa meus irmãos é o convite que nos é feito se a gente imaginar o trabalho que é feito nas casas espíritas que é um trabalho de energização de fluidificação de mentalização naquela região onde está cada casa espírita como foco de luz um pronto socorro a tantos espíritos cansados a gente pode ler pela bibliografia de André Luiz quantos espíritos que chegam pedindo ajuda cansados nós já tivemos uma oportunidade pelo menos deveríamos ter esclarecimento mas quantas vezes andamos perdidos quantas vezes nos sentimos sem rumo quantas vezes precisamos de um norte qual a função qual a importância da casa espírita para os nossos corações para a nossa vida para a transformação do nosso ser essa é uma grande reflexão que temos que fazer são muito as equipes que trabalham em uma casa espírita que bom se nós possamos um dia fazer parte da equipe espiritual da nossa casa nem que seja nas tarefas mais mais humildes porque não é assim que nós fazemos muitas vezes trocar guinho fazer parte da equipe de faxina fazer uma leitura e cada atividade dentro de uma casa espírita ela é importante ela é redentora temos a oportunidade de trabalho mas o centro espírita não se encerra dentro única e exclusivamente dessas paredes cada trabalhador que se vincula numa casa espírita tem a proteção daquela espiritualidade daquela equipe espiritual por isso que nós estamos falando sempre nas casas espíritas da importância da oração pelos trabalhadores que cada um de nós enfrenta as suas mazelas enfrenta as suas dificuldades tenta vencer ainda as suas partes escuras ainda buscando o seu aprimoramento e a casa nos oportuniza o que? o refrigério o socorro o reforço a segurança a transformação muitos vão dizer se eu perguntar quantos tempo tem de casa muitos vão dizer um ano cinco dez quinze vinte na minha casa tem história de pessoas com setenta anos que eram crianças e já frequentavam a casa aquela casa fez parte de toda a vida deles fez parte da infância fez parte dos avós trabalhavam na casa os pais trabalhavam na casa essa é a identificação dentro dessa grande família espiritual e se nós formos olhar dentro da bibliografia de André Luiz dos núcleos de socorro espiritual não é mais ou menos parecido que eles vão se agregar em determinados núcleos de socorro a casa espírita também é um núcleo de socorro para muitos para muitos necessitados que bom aqueles que conseguiram vir pelo amor mas a grande maioria de nós veio pela dor veio pela dificuldade veio por em busca de respostas às vezes até em busca das perguntas porque algo que não fechava muitos de família espírita outros descobriram a religião através de um livro de um amigo de um acontecimento quando nós adentrarmos uma casa espírita vamos olhar com os olhos mais espirituais não ver só as paredes não ver que a palestra não começou mas pensar gente deve ter uma movimentação aqui dita e vinda as equipes passando para lá para cá já pensou que seria bonito que nós pudéssemos ver mas nós ainda não temos a capacidade da visão espiritual mas quiçá no mundo espiritual possamos voltar a casa onde frequentávamos e ter a mesma visão que Antonino teve e ver a casa sobre outro prisma sobre outros olhos aí nós vamos dizer que benção que eu pude estar aqui que benção nunca imaginei que tinha tantas equipes envolvidas nunca imaginei que tinha tanto trabalho envolvido eu só me sentava aqui me sentia bem e parece que naquele momento naqueles minutos que eu ficava é como se eu voltasse a ser criança como se eu tivesse um ombro amigo as depositadas e os problemas momentaneamente parecem menores saio com mais ânimo para o enfrentamento das minhas próprias necessidades obrigado Senhor pela casa espírita que me acolhe obrigado Senhor pela oportunidade numa noite densa abre-se uma porta de auxílio ao mundo encarnado e desencarnado obrigado Senhor por saber que nunca estou só obrigado para o Obrigado.